Já chegou o Jacinho Erli, a taça está lá no estádio Amigão em Campina Grande. Aqui do meu lado, estou mostrando aqui para o torcedor o troféu Professor União. Esse troféu vai ser entregue ao destaque do Campeonato Paraibano 2020. Três jogadores participam dessa finalíssima, dois atletas do 13, o goleiro Jefferson e o zagueiro Breno Calisto. Do lado do campinense a gente tem o atacante Rafael Ibiapino. Você acessa agora, torcedor, www.portalt5.com.br e escolhe seu voto. O jogador que foi escolhido por você, o mais votado, vai ganhar esse troféu aqui, o troféu Professor União, que eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje, que é extremamente especial para essas duas equipes. A gente lembra que o campinense já foi campeão paraibano 20 vezes e vai buscar hoje o seu 21º. Já o 13 tem 15 conquistas, na busca da 16ª taça, lá para a taça de troféus do estádio Presidente Vargas. E a gente lembra que primeiro a gente tem o 13, inclusive hoje, né, na vantagem. O 13 venceu o campinense por 2 a 0 no jogo de ida e leva vantagem, podendo perder por até um gol de diferença. Aqui eu vou chamar o repórter Everton Correia, que já está lá no estádio Amigão e Campinense, está bem no palco da disputa. Boa tarde, Everton, cadê a taça? A convidada dessa tarde já chegou e mostra o brilho dela ao vivo, diretamente de Campina Grande. A gente lembra, estamos no Amigão aqui em Campina, mais conhecido como palco da final do Paraibano. As equipes já estão preparadas para logo mais, às quatro da tarde. E a gente também está lá com a natureza para esse momento de transmissão. E essa brilhosa aqui, essa brilhada, que vai ser a alegria de muitos. Agora, a única certeza que a gente tem é que ela fica aqui em Campina Grande, porque são equipes daqui da Rainha da Borborema que tem essa disputa hoje. Então, daqui a pouquinho, a gente vai trazendo mais detalhes sobre tudo isso. Vai ser uma festa, tem tudo para ser um momento super incrível. E antes, vou mostrar um pouquinho mais sobre como vai ser a alegria dessa festa, que inclusive já tem a turista se posicionando para a gente estar daqui a pouquinho. Vamos dar daqui a pouquinho mais alegria. Vamos falar com o João Tiago, que está também conversando com as pessoas que estão nessa expectativa. Tá bom? Vamos falar com o João primeiro. João, com você. Olha, Everton, a gente está aqui no centro de Campina Grande, na Praça da Bandeira, para mostrar o seguinte, olha só. O centro já está vazio, já está todo mundo indo para casa para acompanhar o clássico dos maiorais. Todo mundo na expectativa por esse jogo. Eu vou falar aqui com o pessoal dos mototaxistas, para ver o que eles estão achando que vai acontecer, qual vai ser o resultado, como é que vai ser. Muito boa tarde, minha gente. Tudo bem? Boa tarde. 13 ou Campinense? Rapaz, eu não... Não tosse para nenhum, está certo. 13 ou Campinense, amigo? 13. 13, olha aí. Olha aí, todo mundo para o galo da Borborema aqui. E hoje vai ser quanto? Rapaz, hoje vai ser 3x0, por galo. 3x0? Por galo. Certo, obrigado. E você, qual o seu chute? 2x0 para o galo. 2x0 para o galo, olha só. A gente está aqui no centro de Campina Grande, a cidade já está se esvaziando realmente, Everton. E eu queria saber aí de você como é que está a situação no estádio. A cidade já chegou a coisa mais linda do mundo, vai ficar em Campina Grande. É com você, Everton. Olha só, alegria do brilho da taça, alegria da música também. Eu estou com o Capilé. Vou tirar a máscara, né? Não pode tirar não, bote a máscara, pelo amor de Deus, eu não faço isso não. Capilé, a gente está ao vivo já, pessoal, já nessa expectativa. Quem conhece o Capilé, de trazer o carnaval para Campina, conhecer a música que o Capilé faz? Muita gente não imagina que você também tem uma veia artística, mas também tem uma veia ligada ao esporte. A gente já jogou no Campinense e no 13 também. Conta como é que foi essa história. Rapaz, eu nasci em Campina Grande, ter a oportunidade de jogar no Campinense 13 é uma dádiva de Deus. E Deus me deu essa dádiva, né? Eu, com 16 anos, joguei aqui no Campinense Esporte, Esporte de Recife, aquele esporte que tem a 6, Luciano. E com 18 anos, joguei aqui também na Estrela de Porto, quando o Porto veio do Cruzeiro para o 13, 13 e América de Recife. Então, esse gramado aqui, estou em casa! Eu vou lhe convidar, vou lhe convidar aqui, antes de você tocar uma música para a gente em casa. Olha só a beleza da taça, já está presente aqui. Como é a emoção de ver lá? A emoção é o seguinte, meus amigos de uma pessoa, eu gosto muito, eu ia para a Iba. Faz nove anos que não vinha para aqui, para Campina Grande. Hoje é munido, nosso futebol, graças a Deus. Está no canto que ele merece aqui em Campina Grande, Campinense 13. Onde essa taça ficar? Opa, vai voar! Vamos de música! Vai ficar no canto bom, vamos embora! Capoeira me levou, carnaval em Salvador, vou mudar a minha fantasia. Quero ficar com você, na avenida vou te ver, pelas ruas lindas da Bahia. Na avenida sou o céu, seu beijo doce meu, na cidade do meu coração. Campina Grande, a poeira vai subir, a galera vai cantar, toda a gente linda do verão. Vai! Eu vou sair de abadá, eu vou sair de abadá, eu vou sair de abadá, quem dera. Eu vou sair de abadá, eu vou sair de abadá com a galera. Tem palpite para hoje? Rapaz, o palpite é, eu acho que é empate o jogo. Empate? Você quer ficar em cima do muro mesmo? Totalmente em cima do muro! É um apaixonado pelos dois times, tem a história nos dois times. Valeu demais, super obrigado, que vença o melhor. Vamos terminar a tomagem da taça? E aí a gente, se inscreva com mais música também, vai ficar bem bonita essa entrada. Pode encerrar com música. Vamos lá, Cris, volto com você com música. Esse é o clima de Campina Grande. A gente lembra pra você, quatro da tarde, tem decisão na tela da TV Tambaú. Ao meu lado aqui o seu Vanildo Júnior, que ganhou aquele troféu, né? Esse presente, a bola oficial do Campeonato Paraibano e o kit da rádio Jovem Pan João Pessoa. Ele ligou, acertou, 14 vezes apareceu o símbolo do Campeonato Paraibano durante a programação, na programação da TV Tambaú durante essa semana. Seu Vanildo, felicidade. Obrigado, agradeço muito a TV Tambaú. E acompanhando, né? Tem que acompanhar pra ganhar. Tem que estar ligado na TV, que a TV tá cobrindo, é a única do estado que tá cobrindo. Então, merece a credibilidade. Pois é, muito obrigado, seu Vanildo. O prêmio vai pro bairro do Rangel. E a gente se despede aqui do povo da TV. Muito obrigado a você que acompanhou o povo na TV especial, inclusive, com o Campeonato Paraibano. Eu vou ficando por aqui, Erli, com a minha participação, com essa imagem. A imagem do palco de jogo, estádio Amigão em Campina Grande. Quatro da tarde, tem clássico dos Maiorais. O maior clássico do interior do futebol do Brasil. Aqui na tela da TV Tambaú. Até mais, Erli. Valeu, Sacramento. Já, já tem a nossa tela. Bola rolando. Bem, amigos, a sua TV Tambaú, a bola vai rolar já, já. E aqui é o povo que na TV está. Olha, meu povo. A gente, olha, sempre com a... Na mão. Bota, já botei. Mãe. Vamos lá.